Salve, salve galerinha da família Itabonacite, começando mais um vídeo pra vocês com esse pôr do sol maravilhoso, que não é o do Top Park, mas da nova área de grau da família Itabonacite, pega a visão e é assim ó e começamos mais um vídeo da família Itabonacite, cunhadinho salve, salve galerinha da família Itabonacite, tudo bom com vocês então, começando mais um vídeo pesado, pesadíssimo, já dê seu like, compartilha com os amigos e você que não é inscrito, se inscreva, porque começa mais um vídeo Top pra vocês Pega, começou aí, o Domingão, o Delícia no controle Será que ela vai voltar? Será? Dá cara também Ele Surveu Eita, 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 rapaz Rapaz, hoje, estou com o vídeo Rapé Maria You're look like, gota Calma Eita Mureira, capacei Mureira, caladinha Mureira, capacei Mureira, capacei Mureira, capacei Mureira, capacei As duas, solta as duas, Fodim, mão na cabeça X-Tezão ormâalsa X-Tezão Sim oveütfen Ta per associations Aparece Diz tês AR Em Edge Fiz-Tezão Descobre A gente está na cena A gente está na cena A gente está na cena Vamos dar uma filmada de lá de baixo A gente chegou Não, errou Estou ficando ali posicionado Vamos lá Vamos estalar de dedo Está em lá de cima Vamos ficar para baixo Não tem um estesão Puta doida Estou pegando no meu carro Mostra que tanto talento não é o crente Ei, ei, controla Controla, controla O crente Moreira Ah, super credo Meu punhadinho Galerinha que está colaborando aí Só gosta lento Cada um pagou seus cinco reais Para estar Usando o seu grau Para pagar a moça aqui E conceder o espaço para a gente Dar um grauzinho, demorou? O cara desse geral todo mundo aí Por enquanto família Nosso espaço está sendo esse, hein? Contato, o tiro Vai Só os grauzão louco da contato Galera Está pegando a mãe agora do espaço Quando pegar, menino Que nem o top par Soltar o bololô daquele jeito Tirando a tapa do seco com a mão Meu Deus, Luquinha Menino de Vicaray fazendo o seu nome Vixe, suicida Cuidado, moço Cuidado, moço Maria É isso, Leocrate Deu, Leocrate Deu, não Era isso Era isso Tô gravando XTzão Quem é vivo se não aparece Tio dos beijos Olá Cunhadão botando pra derrubar Tio dos beijos Meu punhadinho, meu punhadinho Fernando tá ali na maciota Só mandando os beijinhos Galera assistindo Ó a Gilda aí, ó a Gilda aí Gente pergunta dele Ó lá, ó lá, ó lá Tô pegando a mãe do espaço também Você quer me atropelar, menino? Alcone, menino Meu Deus do céu Menino Menino Ó a moto vindo, menino Ó a moto vindo Controla Que é meu punhado Não pode acidentar não Vai embora Eu quero ver É vermelha Se fosse preto ia embora Ó lá, ó lá, ó Controle do menino Tão gostando do espaço Tão gostando dos graus É assim, ó Léo Crete Vai Léo Crete Deu pra mostrar mais ou menos como vai ser daqui pra frente, né? É isso aí É assim, ó Fugir dos créditos E terminamos mais um vídeo da família do Tabuna City Tchau Tchau